Bom, então, na aula passada, a gente já tinha deixado algumas tarefas de aquecimento para se mexer com essa ideia de campo, mas agora a gente vai formalizar um pouquinho melhor o que nós finalizamos na aula passada, que era a discussão de como escolher os campos clássicos. A gente já tinha falado que vamos trabalhar com os campos clássicos, fazendo as considerações onde cada um, o tipo de objeto matemático é, no caso do campo clássico, basicamente a gente está pensando o campo clássico como sendo uma função ou um conjunto de funções. No campo clássico, para nós, ele vai ser identificado como um conjunto de funções, quer dizer, um conjunto no sentido de componente, quer dizer, um certo número de componentes. um conjunto de funções que satisfaram a equação e a equação. e aí Então, para nós, a ideia do campo clássico é alguma coisa que a gente pode determinar. A gente tem uma equação, que a gente chama de equação de campo, e, dadas condições de contorno, vai cair um problema, que pode ser um problema de coxinha, pode ser um problema de hiperbólico, pode ser um problema parabólico, mas o que é importante é que a gente tenha um conjunto de funções que satisfazam certos níveis de equações, acopladas, não lineares, não importa, equações diferenciais gerais, com certas condições de contorno. Então, essa é a ideia do campo clássico, alguma coisa que a gente possa determinar a partir, por exemplo, como solução de alguma equação diferencial com certas condições de contorno. Então, o campo clássico tem um caráter de determinístico, caráter de determinístico, caráter de determinação. Eu posso determinar, eu posso fixar através de um conjunto de equações que eu chamo de equações dinâmicas, né? Vão ser para outras chamadas equações de Euler na guerra. Agora, esse conjunto de funções não é um conjunto qualquer, eu posso pegar uma amontoada de funções. Ele tem que ter uma estrutura. A estrutura é justamente o que a gente chama de representação do grupo de isometria. Esse conjunto, né? Esse conjunto de funções, ele vai ser associado, né? A uma representação Pensorial Ou Pensorial A questão agora é precisar melhor do que significa esse grupo de isometria. Então, significa que eu vou estudar uma certa teoria clássica de campo em um certo espaço. Então, suponhamos que a gente tenha um certo espaço. Esse. Esse é o nosso espaço. Pensorial Pensorial Qualquer coisa. Pode ser escalar, pode ser vetor, tensor próprio. Só estou separando do espinorial que o espinorial também poderia ser pensado como tensorial. Mas nem sempre as pessoas associam Esse espinor é uma classe à parte. Então, eu estou testando o espinório como uma classe à parte. Bom. Então, eu tenho um certo espaço-tempo que pode ser um espaço-tempo verdadeiro no sentido de lingópolis que pode ser, simplesmente, um espaço-tempo. Um espaço-tempo. Um espaço-mediano com uma medição temporal. Então, a gente tem um espaço onde a nossa teoria, onde a nossa dinâmica vai ocorrer. quer dizer, esse espaço aqui ele vai ter uma coordenada temporal e as dadas coordenadas de posição. As coordenadas que vão usar essas coordenadas para parametrizar os pontos do espaço-tempo. E nesse espaço-tempo, eu faço produtos escalares. Eu tenho a noção de uma métrica. Faço produtos escalares entre vetores, meço ângulos entre vetores, meço os módulos dos vetores. Então, nós temos uma certa métrica. Que a gente já colocou em alguns cursos daqui passado, a própria conceituação de hierárquica. E trabalhou a noção de uma métrica. Eu tenho esse espaço-tempo aqui. Então, eu já tenho uma certa métrica. O que é o grupo de somente aqui? Dado a métrica. O que é a métrica para nós? A métrica para nós é aquela coleção, aquela matriz que coleta para nós os produtos escalares que é muito mais mútuos, né? Dos vetores de um certo conjunto de vetores de base desse espaço-tempo. A métrica, ela simplesmente é o conjunto dos produtos escalares de uma base que eu defino. Não precisa nem ser base ortodormal, ortoconal, nem nada. Eu nulo um conjunto de vetores linearmente independente, que formam uma base no meu espaço. Os produtos escalares desse vetor de base conforme essa matriz aí. Se eu pegar dois vetores quaisquer que eu expando nessa base, como se eu pegar um vetor U e fizer um produto escalar com um vetor V, isso aqui vai, eu expando cada vetor nessa base, e os produtos escalares com seus produtos escalares de vetores de base, para manter a métrica G e J, as componentes do vetor U nessa base, e as componentes do vetor V nessa base. Então a gente pode escrever, como a gente já falou em outras ocasiões, o transposto métrica V. Pode, a gente suponha que a gente colocou esses vetores aqui, só que a forma de vetor de coluna. Então o produto escalar é isso. O que significa a isometria? Isometria são todas aquelas transformações que eu posso fazer no espaço, as rotações que eu posso fazer no espaço, que deixam a métrica invariante. Ou seja, se a métrica fica invariante, o produto escalar fica invariante. Se o produto escalar fica invariante, as órgãos entre os vetores ficam invariantes, e os ângulos entre os vetores ficam invariantes. Então isso é a isometria. Ela vai preservar as propriedades de medida. As propriedades de comprimento, de módulos de vetores, e as propriedades de ângulos negativos entre os vetores. Então a isometria, dada uma métrica G, a gente imagina que a isometria vai fazer isso, com uma métrica G. E aí no meu espaço, eu vou fazer uma certa transformação. Eu vou levar o vetor U, por exemplo, para uma certa transformação linear, um vetor U, por linha. Vou levar o vetor V também, claro. O vetor U, por linha. A gente vai fazer uma mudança, fazer uma rotação, por exemplo, na base. Então o meu vetor vai mudar, e o vetor no linha vai ser, aqui as coordenadas, em linha, e os vetores de base também vão ser mudados. Vou fazer uma transformação. Vamos pensar na transformação assim. Vou fazer uma transformação, não no meu sistema físico, mas vou fazer uma transformação no sistema de medição. Vou referenciar como se eu tivesse, se tivesse só, por exemplo, esse sistema aqui, e eu passo com esse sistema aqui. Por exemplo, estou fazendo uma rotação de um ângulo teto, no sentido trigonométrico. Então eu passei dessa base para essa base. Os vetores de base agora são outros, que são expressos em função dos vetores de base e teto. E aí os meus vetores. Esse vetor é um vetor fixo. Esse é o ponto de vista que a gente sempre adota, é o ponto de vista passivo, é um misto do vetor que eu estou observando. Eu rolo o sistema e vou criando dois observadores destinos, fazendo a mesma observação. Então esse vetor 1, do ponto de vista desse sistema de coordenadas, eu vou colocar assim. Então eu vou no vetor 1, e do ponto de vista do sistema de coordenadas, eu tenho que o i é igual ao i, tem o mesmo vetor, mas observado em dois sistemas diferentes. Então esse vetor tem novas componentes em relação a essa base, e os vetores de base são também relacionados a esses vetores de base. a mesma coisa que acontece. Então vamos fazer uma transformação. Então o que caracteriza a isometria para nós, é o fato de que os vetores de alguns produtos escalares, quer dizer, a métrica não muda, portanto os produtos escalares aqui não mudam, e portanto os produtos escalares aqui também não mudam. Então a gente teria que o i, o i, que é igual a o i, v' nos dois sistemas, as duas observações, e o produto escalares, porque a gente vê isso aqui, ele descreve nesse modo, que está em forma matricial, então a métrica não muda. E aí, se eu pensar que esse objeto aqui, eu posso expressar que a mudança de base, ele coloca a matriz de rotação, e aí aquilo que é transposto. Então o que vai ficar? Quem é o i? O i, o i, o i, é a matriz r, o t, é a matriz que está expressando a transformação linear dessa base, essa base de x para essa base de x. aparece então um r transposto aqui, e aparece um r aqui, então o conceito de isolamento é esse, vou procurar um grupo de transformações, um conjunto de transformações, e vejam a métrica que vai lá. Então todas as transformações, se tiver essa condição aqui, r transposto, eu cheio r, isso aqui, mexe, então isso aqui seria, seria um grupo de isolamento, porque aqui é um grupo, a gente já falou em algumas ocasiões, a gente tem aquelas propriedades, que se adicionam as bases de fechamento, a existência da identidade, a inversa, então a gente sabe, se duas matrizes, se eu pegar duas transformações, r1 e r2, e cada uma delas isoladamente satisfizer a essa condição, então vamos pegar o produto das duas, duas rotações, duas transformações sucessivas. usando as propriedades, a transposição, r2 transposto, r1 transposto, g1, r2, e aí lembrando, cada um deles é um isometri, então isso aqui lhe dá g, então g resolve, depois isso aqui também é um isometri, então tudo isso aqui no final da cadeia, lhe dá um g, então se eu tenho duas isometrias, a composição de duas isometrias é um isometria, r1 é um isometria, r2 é um isometria, r1, r2 é um isometria, r1, r2 é um isometria, então o caminho. A identidade, obviamente, satisfaz dessa condição, botar a matriz identidade, aí simplesmente não acontece nada, e se a gente pegar, por exemplo, se uma matriz, se uma transformação é um isometria, a ideia dessa dela que está aqui, a gente tem um futuro central sim, se eu tirar o determinante dessa equação aqui, eu vou ter o determinante dessa matriz, o determinante dessa, o determinante dessa, o determinante da transposta, é igual ao determinante da matriz original, então ela não tem o determinante, a gente pega o quadrado e o 1, então o determinante de x g a 2 voltado vão se cancelar, então essa matriz necessariamente, ela tem o determinante mais ou menos 1, então essa matriz é impossível, então o determinante dela não é zero, ela não tem o quadrado, garante a invertibilidade, então eu tenho certeza que essa transformação necessariamente tem o inverso. Claro, a gente não suponde que a métrica ela estiver de zero, então não tem sentido fazer uma métrica com determinante zero, isso não pode nem ser uma métrica, significa que se eu tiver uma métrica com determinante zero, porque os vetores de base não são linearmente independentes, então a métrica sempre por definição ela já parte do princípio de que o determinante de g dos dois lados é diferente de zero, eu posso cancelar. Está lá, está na definitiva. Agora, se uma matriz satisfaz aquela condição, a pergunta é, se eu pegar a matriz, vou pegar a matriz r-1, porque vamos ver o que acontece com essa condição, r-1 transposto de r-1, e a direita por r-1, e a direita por r-1, g r-1. Só fiz essa operação, limpei o lado esquerdo e sobrecarreguei o lado direito. Mas aí a gente sabe, a álgebra matricial invertendo a transposta é a mesma coisa que transpor a inversa. Então, isso automaticamente mostra que r-1 também é uma isometria. Então, se r-1 é uma isometria, significa que a inversão mantém essa propriedade. Não, vou falar do que a gente chama de um grupo. Então, por isso a gente fala grupo de isometria. Dependendo do espaço, esse grupo de isometria é muito trivial. Se eu pegar um espaço euclidiano qualquer n-dimensional, se eu pegar o meu espaço euclidiano n-dimensional, nós todos sabemos que a métrica é uma matriz simétrica e real no espaço euclidiano normal. Se a métrica é uma matriz simétrica e real, pelo teorema espectral, toda matriz simétrica pode ser diagonalizada pela transformação ortogonal. E aqui eu posso colocar a matriz em forma diagonal. Depois eu posso dividir todos os vetores de base, normalizar todos os vetores de base. Então, um espaço euclidiano n-dimensional, a métrica, sem perda de generalidade, pode sempre ser identificada com a identidade. Então, posso sempre escolher uma base ou do normal. Então, no caso geral, não é perda, a gente não está perdendo em generalidade, se tomar essa, no caso euclidiano, essa é a nossa métrica. se essa é a nossa métrica, a condição de isometria, essa G fica a identidade, esse G fica a identidade, então, automaticamente, a nossa, o nosso grupo de isometria, a nossa matriz R, ela vai pertencer ao grupo por aí. Grupo das matrizes ortogonais, reais, m por m. Só que, essa condição aqui do determinante R igual a mais ou menos, tem determinante mais ou menos 1. Então, o que a gente espera de uma matriz de rotação, é que eu possa sempre compor rotações e fingir, geralmente, a partir da identidade. Então, como a identidade tem determinante mais 1, esse determinante menos 1 nunca pode ser obtida continuamente, a partir da identidade. Então, a gente, para considerar realmente o grupo de isometria propriamente, o que a gente chama de grupo de isometria própria, a gente pega as matrizes do determinante 1, é o SON. Esse S aqui, é a condição de matriz especial, determinante de R, então, igual a mais ou menos. Então, na verdade, quando a gente trabalha no espaço de ordem de ânsito, em ordem de institucional, para trabalhar com o grupo de isometria, como sendo o grupo SON. SO2, se for o plano, SO3, se for o tridimensional, SO4, e assim vai. E os nossos estudos em precedentes, aqui, com os nossos forcinhos antigos de teoria de grupos, a gente já está acostumado nisso aqui, porque a gente tem algumas isometrias, alguns homofismos interessantes sendo grupos. Então, se eu pegar, por exemplo, o grupo ortogonal, se a gente estiver trabalhando em duas dimensões planárias, no espaço do mediano bidicional, x e y apenas, e sabe que esse grupo SO2 ele é localmente isomórfico ao grupo unitário, ao grupo das transformações de base. Se nós pegarmos, por exemplo, o grupo SO3, como a gente já estudou em outras ocasiões, o grupo SO3, ele é, a álgebra dividente, ele é localmente isomórfico ao grupo SO2, que é justamente o que a gente define, normalmente, como grupo de spins. Se nós pegarmos o grupo SO4, que vem aí dos nossos cursos de teoria de grupo mais antigo, a gente sabe que o grupo SO4 pode ser reduzido ao produto cartesiano de dois SO2. O SO4 é a mesma coisa que o SO2 que é a mesma coisa que o SO3 está caracterizando é SO2. Se eu pegar, por exemplo, o grupo SO5, que nós aí não temos nenhuma ilusogruquismo notável. Se a gente pegar, por exemplo, o grupo SO6, se nós estivermos trabalhando em seis dimensões euclidianas, esse grupo SO6 é localmente isomórfico com um grupo interessante, que é um grupo unitário. As matrizes unitárias, quatro por quatro unitárias, que é um grupo unitário ou assim, claro. Então, se a gente pegar os isolofismos aí dentro, a gente vai trabalhar sempre, basicamente, três dimensões espaciais, que é um espaço notável. Para nós, poderão ser esse aqui, porque nós vamos estar trabalhando com espaço. Quando a gente fala das teorias de campo relativísticas, nós vamos tomar os nossos campos relativos ao grupo de Lorentz, que é o espaço unicópico. Um tempo, três espaços. Então, a parte espacial é o SO3. Depois, claro, vamos falar sobre o grupo de Lorentz, mais à frente. Ou, se a gente quiser falar do grupo SO5, se a gente estiver falando do espaço de decílio, ou diante desse sobretudo espaço de decílio, a gente vai pegar quatro dimensões espaciais. Então, a gente pode pegar o SO4 como setor espacial. O grupo de decílio teria essa característica, seria um espaço-tempo, de dimensão 5, com essas características num tempo e quatro espaços. Então, a parte espacial dele é um espaço euclidiano quadridimensional. Isso seria o decílio de decílio 5. Se a gente pegar, por exemplo, antes decílio 5, que é somente P, também tem aí alguns dos nossos cursos espaços de decílio 5 de decílio 5. O ADS5 está ligado a duas direções temporais e quatro dimensões espaciais, que é um SO24. De novo, o antidecílio 5-dimensional, setor espacial 4-dimensional. A diferença entre decílio e antidecílio é que o decílio tem uma coordenada tipo tempo e quatro coordenadas tipo espaço. E o antidecílio tem duas coordenadas tipo tempo e quatro coordenadas tipo espaço. mais ou menos é essa. A gente vai falar sobre esses grupos mais à frente. E aí eu também, se eu quiser fazer, vamos fazer física, considerar campos clássicos no espaço de decílio, antidecílio. Então, o meu grupo de isometria agora vai ser decílio, antidecílio, vai ser um SO3, vai ser SO4. A gente sabe que os grupos espaços temporais mais notáveis que a gente pode utilizar. Esses aqui são grupos mais de natureza espacial. São os grupos euclidianos, duas dimensões espaciais, três dimensões espaciais. Então, aqui eu estou pensando em teorias não relativistas, em populações não relativistas, onde eu tenho um tempo completamente desconectado do setor espacial. As transformações, o tempo é absoluto, as transformações, espaço-temporais não misturam tempo com espaço, são transformações meramente espaciais. Não tem essa mistura que a relatividade restreita. Esses grupos são os grupos chamados grupos espaciais. Agora, se a gente começar a considerar os grupos espaços temporais, a gente já está pensando em espaços-tempo ligados à relatividade. Aqui a gente já está pensando em uma formulação, a gente já está aqui no regime relativístico. A gente estaria no regime relativístico. Então, para nós, agora, a coordenada temporal é incorporada com as coordenadas espaciais naquilo que nós chamamos de coordenadas espaços-temporais. Então, espaços-temporais, espaços-temporais, espaços-tempo, os grupos relativistas mais interessantes para quem faz teoria clássica ou teoria quantia de campos é o SO1-1, que é o espaço-tempo ligados bidimensional, com uma coordenada dentro e uma coordenada de espaço, ou seja, é o espaço-excessor menos C2-DT2 por menos Tx². Então, a gente tem uma coordenada temporal e uma coordenada espacial com assinaturas opostas. Depois, a gente pode também, é interessante para nós, o grupo SO1-2, que é o espaço-tempo ligados em três dimensões espaciais, três dimensões espaços-temporais, 11 tensor métrico agora é C2-DT2 menos, colocar aqui, dx² entendendo que é dx² dey². Então, a gente tem física interessante aqui, aqui a gente tem modelos quânticos bem interessantes, são chamados modelos de Schwinga, eletrodinâmica bidimensional, anomalia, toda a discussão da geração dinâmica de Lássico, onde fica esse espaço que é muito reservado, e chamada QED2, que é uma teoria quântica de campos, solúvel, chamada modelo Schwinga. Aqui, por exemplo, bem interessante também, porque nós temos a QED3, onde nós temos, a QED3 está ligada à teoria de Schwinga, que é uma teoria interessante, tanto em física de partículas, quanto em física de partículas, quanto em física da matéria condensada, de ensaios. Então, esse espaço aqui também é interessante, além de ser interessante como laboratório, apenas teórico para física de partículas, que é o modelo Schwinga, ensina alguns aspectos, que é uma teoria quântica de campos não perturbativa, mas ele também tem sido usado para descrever sistemas de baixa dimensionalidade de matéria condensada. Então, tem alguns fenômenos interessantes da matéria condensada, como efeito Hall quântico de spin ou de carga, como fracionalização carga-spin, que são estudados no âmbito desses espaços bidimensionais. É como se tivesse um sistema de matéria condensada, que é um fio, nanotubos, por exemplo, tem uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Depois nós podemos ter os filmes, como é o caso do grafeno. O grafeno é um plano, então são duas coordenadas espaciais e uma coordenada temporal, e a gente sabe que a física do grafeno, ela pode hoje ser escrita por um análogo de uma física relativística, onde a gente não tem a velocidade da luz como o absoluto, mas o absoluto é a velocidade dos elétrons que ficam na superfície de ferro. Então, a gente tem uma analogia muito grande entre fazer uma teoria relativística menor, que é a teoria de Kant relativística da física de partículas. Esse paradigma aqui pode ser levado para a matéria condensada, onde c deixa de ser a velocidade da luz na matéria condensada e passa a ser chamada velocidade diferente, que é uma velocidade na faixa da velocidade da luz sobre 300. Mas aí você faz física de matéria condensada. substituindo sempre pela velocidade de ferro, e aí todo o tratamento que é feito aqui para QN3, para a teoria de Scherzheim, pode ser interessante para descrever modelos como o grafeno, a física do grafeno, a física de supercondutores planares, cerâmica de supercondutores, que são fenômenos basicamente planares, e também efeito roguântico de espinha, efeito roguântico de carga, e outros fenômenos da matéria condensada. Já também se tem já indícios de fracionalização carga e espinha em três dimensões. Então, esse grupo aqui é interessante. Apesar de ter baixas dimensionalidades, as baixas dimensionalidades são úteis, tanto para a física de partículas, quanto para a física de matéria. Quem me chama? Oi, fala aí. Só uma questão. Como que se pode estabelecer relações entre veículos, não necessariamente eomórfas? Por exemplo, você tem um fenômeno que é representado por um loto de simetria, e você quer ler esse fenômeno ou suas manifestações em um outro loto de simetria. Certo. Isso daí é possível? Isso é possível. Isso é possível se você colocar do ponto de vista da teoria de grupos, não vamos dizer, do ponto de vista dos grupos, olhando só o aspecto algébrico, isso aí não seria possível. As isometrias são bem definidas olhando as álgebras associadas ao grupo. Agora, quando você tem uma relação que não é mais algébrica, mas que é dinâmica, às vezes o que pode acontecer é que você tem um sistema físico que é descrito por uma certa dinâmica. Aí, tem um outro sistema físico que é descrito por uma outra dinâmica. São dois sistemas físicos aparentemente muito diferentes. Mas você pode relacionar esses dois sistemas físicos através de uma chamada equivalência, que existe, digamos, uma equivalência quântica. Você pode estabelecer uma, o que a gente chama de uma relação de dualidade. a física de um sistema pode estar, na verdade, descrevendo uma outra física de um outro sistema. Você mostra que você consegue passar de uma física para outra por um conjunto de transformações que, em geral, a gente chama de dualidade. Por exemplo, está em moda demais todo mundo. Tua pergunta, eu acho que você não pensou nisso, então, você teria falado explicitamente, mas vai em uma direção que é uma direção muito importante hoje em dia, que é a relação entre ADS, que eu chamo de ADS, n mais 1, que conforma um fio de fio de em n dimensões. Hoje em dia, isso aqui, aqui eu tenho uma física, eu tenho uma física em n mais 1 dimensões, tenho uma física gravitacional e clássica. Então, desse lado aqui, eu tenho uma física que é caracterizada por n mais 1 dimensões n mais 1 dimensões, é uma física clássica e é uma física ligada ao fenômeno gravitacional. Aqui é o meu grupo de isometria do ADS e n mais 1, eu tenho um espaço de antidecílio que é n mais 1 dimensão. Então, você tem uma física. desse lado aqui, a gente tem uma outra física. A física que eu tenho aqui é n-dimensional. É uma física quântica e não contém gravitação. Ela descreve interações de gêneros. Ou seja, eu tenho uma teoria tipo de gêneros. Então, eu tenho duas físicas, não só muito distintas, mas o que é mais radical é que eu tenho duas visões de um mundo distinto. Eu tenho a visão clássica, determinística, e do outro lado eu tenho a visão quântica. E o que a gente mostra, porque todos os exemplos indicam que isso é a chamada conjectura ADS-CFT de Maldacena. Eu diria o primeiro Dirac. Falta-se. Apesar da literatura empinorar completamente o trabalho do Dirac de 63, Dirac fez isso em 63, quando ele estudou aquelas chamadas Remarkable Representations of the Citigroup. Aqui está o trabalho de Dirac, e o Maldacena, não por descreve, nada disso. Talvez por não conhecer essa física, ainda não conhecer a literatura de Dirac a fundo, ele não cita esse trabalho. O trabalho original dele, da conjectura de Maldacena, que é um trabalho de 68, de 98. Maldacena, de 1998. Em seguida, logo em seguida, o item, retoma as ideias de Maldacena, abre mais, consegue tirar o Maldacena bem na cabeça, e o Maldacena faz uma conjetura mais física. Então, é realmente um trabalho de física. O item, formaliza mais, lê as ideias de Maldacena, consegue entender, e matematiza melhor, sistematiza melhor. Nesses dois trabalhos de 98, está lançada essa conjetura, que é o que você está dizendo. Eu tenho uma física, eu tenho M mais duas dimensões, aqui eu tenho grupos diferentes. Mas, no entanto, eu consigo mostrar que, toda a vida que está aqui, por exemplo, se eu resolver esse problema de gravitação clássica, eu, na verdade, estou resolvendo um problema de 2.000 quânticos. E isso aqui é muito importante, porque, como essa teoria clássica é plenamente solúvel, eu evito teoria de retribuição. então, eu consigo resolver o meu modelo urbano, sem precisar, recorrer, aquele de retribuição. Porque, mesmo que eu esteja trabalhando, no regime de constante de aportamento forte. Isso é fundamental. Porque, você começa aqui, aqui, você começa a ver, toda uma teoria de campo de não perturbativa. Então, você tem lugar para estudar de uma maneira muito bem definida, efeito de não perturbativa. Então, isso aqui tem sido, né, uma questão muito importante na literatura. Até hoje, ninguém provou a conjetura de Maldacena, está certa ou está errada. Na minha opinião, ela está certa. Porque Dirac, naquele trabalho dele de 63, sem falar em nada, de ADS e CFD, ele nem fala de CFD, mas, ele chega nessa conclusão. Ele mostra que, realmente, ADS e CFD são equivalentes. Então, isso aqui está no trabalho com Dirac, só que o trabalho de Dirac, ele não é um trabalho feito em cima da teoria comandes de campo, ele é feito em cima da teoria de grupos. Então, ele faz uma abordagem algébrica para o problema. É uma visão. O que o pessoal está mostrando hoje é uma visão quântica. Colocar isso dentro de um cenário de teoria quântica de grupos e programas. Isso vai ser aprovado nesse cenário. Mas, é exatamente isso que você falou. Hoje, você pode, essas isometrias que eu coloquei aqui são isometrias muito impreviais no sentido de que eu estou só olhando um aspecto algébrico. Eu não tenho física nenhuma, eu tenho um espaço de transformação em um espaço. Aqui não. Aqui eu tenho física. Aqui eu tenho uma física de gravitação e aqui eu tenho uma física de verde. Certo? Aí era isso que está no botão. então é impossível. Não é impossível. É o que a gente chama de dualidade. Quando você passa de uma física para outra física, todo mundo já conhece essa palavra dualidade, da álgica tensorial, que ele pensou do álgica. uma física, é aquelas chamadas formas de rótis, que ele não é dualidade. Ou dualidade. Passa de uma N forma, de uma N forma para uma D menos N forma, nem D dimensão. Mas essa dualidade algébrica, o que a gente está falando aqui é de uma dualidade quântica. Eu tenho duas teorias diferentes, uma baúl, ou seja, uma validade elétrica. As simetrias são diferentes. As simetrias são diferentes. As simetrias são diferentes. As simetrias são diferentes. Por que as simetrias são diferentes. Ah, para essa discussão da dualidade? É. A discussão aqui. Lá, aqui, você não perde nenhuma simetria nesse processo. Todas as simetrias estão preservadas. Você não tem nenhum fenômeno que parte do quadro. Não acontece nada ao você passar de uma física para outra com as duas simetrias. As simetrizes são inteiramente preservadas, quando você faz essa dualidade quântica que é da SFT. Agora, no caso de uma quebra espontânea de simetria, a teoria eletrofraca de Salanglás e Leinberg, S2-1 quebra para o 1-eletromagnético, aqui você tem uma quebra de simetria. E outra coisa, você não muda de teoria. Você está falando sempre que tem uma teoria eletrofraca e agora você tem uma teoria fraca e uma teoria eletromagnética, mas você tem as mesmas constantes de acoplamento. Então, todas as duas têm que ser tratadas perturbativamente, aqui não. Aqui você consegue sair de uma teoria clássica, fazer o cálculo preciso não-perturbativo e transformar esse resultado em resultado de uma teoria quântica também não-perturbativa. Então, aqui a transição é muito mais robusta, muito mais cheia de estrutura do que simplesmente no Salanglás e Leinberg. Simplesmente, no fundo, é uma escolha de vácuo. Você passa de uma teoria para outra, definindo o que é o ground state da sua teoria. Aqui não, aqui a coisa é muito mais forte, você preserva todas as simetrias, certo? Bom, aí a gente chega finalmente para o que a gente quer, né? Esse dia que no Weimberg clássico, você preserva a teoria, mas não a simetria. Isso, eu preservo a teoria, exato, eu preservo a física, mas não a simetria. É uma boa colocação. É a mesma física, mas vista em duas fases diferentes. É como se eu tivesse um sistema de H2O, na fase líquida e na fase sólida. É o mesmo sistema? É. Só que está em fases distintas. A teoria eletrofraca é isso. Quando eu estou na teoria eletrofraca, é como se eu tivesse uma fase líquida. Eletrofraca é a mesma coisa, está tudo misturado. Quando eu vou para a fase sólida, que o bóson de Higgs quebra, o campo de Higgs quebra a simetria, eu tenho SO2 cristalizado, é, interação fraca cristalizada para cá, interação eletromagnética cristalizada para cá. É como se eu passasse, vamos dizer assim, da fase líquida para a fase sólida, onde eu identifico as duas interações. Então, é o mesmo sistema, é a mesma física, só que vista em duas fases diferentes. Na fase de simetria exata e na fase de simetria espontaneamente quebrada. Aqui não. São duas físicas diferentes. Uma física gravitacional é uma constante de acoplamento, é constante de Newton, constante de Planck. Lá é outra física, constante de acoplamento diante de Lewis. Pode ser a constante de acoplamento da QCD, por exemplo, que é a interação forte. Isso está mostrando que existe uma conexão entre gravitação e interação forte. é o que o pessoal chama na literatura também de equivalência, gravitação e interação. Essa conjuntura, esse ADS, N mais um CFDN, chama-se também de equivalência. Então, é a equivalência entre uma física gravitacional e uma física ligada à interação de gays, que pode ser interação forte, pode ser a QCD. É uma coisa muito mais forte, muito menos inteligente. A sua comparação completa é a mesma física, só que vista em duas fases diferentes. Vamos dizer que essa é uma dualidade. É uma visão de... Porque toda teoria, em geral, uma teoria atlântica de Campos pode ter várias fases. A gente pode estar trabalhando em uma fase, e o que é importante hoje em dia, justamente, através de métodos não perturbativos, é você saber... Uma teoria de Andrew Wilson é muito rica, ninguém conhece completamente. A teoria de Andrew Wilson ainda tem muitas questões em aberto. Uma questão é justamente que a teoria de Andrew Wilson pode ter cinco fases diferentes. Ela pode ter a fase de Higgs, ela pode ter a fase abeliana, ela pode ter a fase confinante, ela pode ter a fase supercondutora. Então, você dá essa teoria tão rica que você pode estudar ela em várias fases diferentes. É a mesma teoria que pode estar descrevendo fenômenos distintos. Mas você não saiu da mesma teoria. Aqui não. Aqui você tem gravitação, que é uma física, e interação de Higgs, que é curtofísica. É a situação bem mais rica nesse caso. Bom, aqui finalmente a gente chega no nosso amigo do espaço de lingótica quadradimensional, que é onde a gente faz a nossa famosa QD, que é onde a gente estuda, na verdade, o modelo padrão. Teoria eletro-fraca e interação forte. É onde a gente faz as chamadas de teorias quânticas de campo relativísticas. No jargão é onde a gente fala quanto um FIELD, FIELD, né? Ou seja, quantas teorias quânticas de campo em geral. Agora, é isso não vai igual. Naquele caso que eu botei para vocês, SO3, a teoria quântica de campo importante no caso do SO3, que é a chamada Menigold-Phil, que é a teoria quântica de Campos da matéria condensada. Na verdade, a Menigold-Phil é exatamente a nossa QFT, só que em vez de trabalhar em um regime relativista, eu estou trabalhando no regime galileano, no regime euclidiano. Eu tenho o tempo e as coordenadas espaciais dos acoplates. Aqui é a mesma coisa, só que o tempo está ligado às coordenadas espaciais. Aqui eu tenho uma teoria quântica de Campos relativística e aqui eu tenho uma teoria quântica de Campos relativística, e aqui eu tenho uma teoria quântica de Campos relativística. Ela está moda bem igual. E o pessoal da matéria condensada estuda exaustivamente para estudar todas aquelas excitações coletivas, estudar fônomos, estudar plasmas, éxipons, pólagos, poláricos, todas as plasmas e os quadros públicos, vários condensados. Enquanto o pessoal da matéria condensada tem a teoria quântica de Campos T, que não é baseada em relatividade especial, mas que é baseada no grupo de isometria galileano ou euclidiano. Bom, aí a gente tem esse SO3, que é muito interessante. Depois nós podemos ter SO4, que também pode dar uma física interessante, que a gente pode estar falando de um espaço cinco-dimensional, um espaço quadradimensional, mas com esse espaço aqui. A gente aqui está falando de uma física diversa. Física diversa em quatro dimensões. em quatro dimensões. No SO2,3, nós estamos falando de uma física de antidecíter em quatro dimensões. em quatro dimensões. Já vou explicar por que não é cinco, mas são quatro. E, finalmente, a que é importante, que é um pouco essa, da conjetura alfa de S7, que é o irmão da cena, SO2,4, que é uma física de antidecíter em cinco dimensões. Então, aqui, essa física aqui está em quatro dimensões, no sentido de que, o que é o espaço de decíter quadradimensional? O espaço de decíter quadradimensional é um espaço que tem uma componente integral, quatro componentes espaciais, quatro coordenadas espaciais. Eu, por exemplo, E a parte de ação, BD2, eu sei que é um espaço chess e full. É um espaço que tem cinco convulco a cacáiba que está definida σε uma hora de segunda lesüe, A8 menos X2. E a parte de ação, menos 12, E o só non W2, igual a uma constante que eu posso chamar de L2. Abre L2, é uma constante que eu posso chamar de L2... É uma constante L2, É um decíper que só tem dimensão de comprimento ao quadrado. Ou seja, isso aqui é uma variedade cinco-dimensional. Um, dois, três, quatro, cinco-dimensiones. Porém, ligadas por esse tipo. Isso aqui seleciona quatro coordenadas independentes. Isso aqui, na verdade, é uma variedade quadradimensional. É um hiperboloide. Isso aqui é um hiperboloide quadradimensional. Um hiperboloide de cinco dimensões, mas um hiperboloide quadradimensional. Esse espaço aqui é chamado de espaço de decíper. Então, o grupo de isometria dele é o SO13, que é um quatro, é esse aqui. Se eu fizer uma transformação que mistura T, X, Y, Z e W, eu tenho uma matriz cinco por cinco. As minhas coordenadas são C, P, X, Y, Z e W. Então, eu tenho um espaço, um espaço em cinco-dimensional, posso fazer transformações lineares nessas coordenadas sem mudar essa equação. No fundo, o que eu estou trabalhando? Não estou mudando a métrica. Eu posso escrever essa equação aqui, como sendo esse vetor cinco-dimensional transposto, uma métrica e esse vetor cinco-dimensional em forma de vetor coluna. E a métrica sendo um, menos um, menos um, menos um, menos um. Então, eu tenho essa métrica cinco-dimensional. Vou deixar essa métrica em variante. Então, o grupo de decíper, esse grupo de decíper aqui, SO14, está deixando em variante dessa métrica cinco-dimensional. Porém, o espaço, ele é um grupo de isometria desse objeto aqui, mas esse objeto é quadradimensional. Então, eu tenho um espaço de decíper quadradimensional com um grupo de isometria, que é cinco-dimensional, que é o SO14. Porém, eu vou criar uma física em quatro dimensões, porque é como se o meu universo fosse um hiperboloide quadradimensional, e eu estou fazendo a minha física aqui. Então, a minha física é uma física quadradimensional. No detalhe, a gente vai associar até esse que a gente chama de raio, como se fosse uma esfera, só que não é uma esfera no sentido. Eu entendiando muito mais a esfera com esse sinal, com essa assinatura diferente. Então, é um hiperboloide. Esse objeto que pode ser ligado à chamada constante cosmológica, que é uma constante cosmológica positiva. Então, esse aqui é um espaço de decíper. O espaço de antidecípera vai na mesma direção, só que ele tem duas direções temporais. É como se fosse assim. Essa coordenada aqui seria uma coordenada assim. C2, T2. É como se tivesse muito tempo. Então, isso aqui é uma variedade cinco-dimensional? Não. É um espaço cinco-dimensional? Sim. A métrica agora é essa, não é? Não é? Mas é uma variedade quadradimensional, porque eu posso escrever, por exemplo, essa coordenada em função da dinâmica. Então, ainda é um hiperboloide quadradimensional, mas com uma característica distinta, que ele tem assinatura 2,3 e não 1,4. Então, o grupo de isometria aqui é o SO, 2,3, que é esse aqui. Então, isso aqui é uma física de antidecípera no espaço quadradimensional. Como se meu universo, ao invés de ser um universo plano quadradimensional, era um hiperboloide, né? Quadradimensional, como se fosse alguma coisa assim. Nossa física se passa nesse hiperboloide assim. E aí, essa variedade tridimensional é a fronteira. Pode ser que isso aí seja uma variedade. Tem uma física interessante aí. E aí, esse aqui, que é ligado com a estrutura de Maldaceno, porque isso aqui está ligado à teoria de Bordas, né? A teoria de Bordas, que é feita em 10 dimensões. Uma das soluções importantes da teoria de Bordas é mostrar que o nosso universo, ele é a fronteira de um 5-dimensional, é uma fronteira quadradimensional, de uma variedade 5-dimensional, que é o ADS5. O que é o ADS5? O ADS5, ele é um espaço com 6 dimensões, quer dizer, tem 6 coordenadas ligadas para uma relação tipo hiperboloide. O que é o ADS5? Essa relação aqui é C2, T2, menos X2, menos Y2, menos E2, menos D2. Quatro coordenadas espaciais. E uma segunda coordenada temporal. Isso aqui é uma posição de ADS5, 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 ADS5. Então, está aqui. Eu tenho duas coordenadas temporais, quatro coordenadas espaciais. Então, eu fiz isometria ou SO24. Porém, é uma variedade que tem 5 dimensões, porque das 6 coordenadas eu posso escrever essa aqui em função dessas aqui, através dessa relação. Então, eu estou fazendo uma física agora no espaço 5-dimensional, e ligada, como a gente pode interpretar, como uma constante cosmológica. Mas é uma física que a gente chama de antidesífera, porque ela tem essa senatura. Ela faria ligada a uma constante cosmológica negativa e não positiva, e a constante cosmológica negativa. A diferença entre decífera e antidesífera é essa. Mas a gente pode sempre ter decífera e antidesífera em uma dimensão de qualquer. Então, se eu tiver um espaço desse tipo, um grupo de sometria desse tipo, SO1D-1, então isso aqui tem 1D-1, então isso aqui é um decífera. E se eu tiver SO2D-2, você tem D dimensões, e esse aqui tem D dimensões. Esse aqui é um decífera, e esse aqui é um antidesífera. A estrutura do decífera e do antidesífera é essa. duas coordenadas temporárias e antidesífera. Então, a gente pode fazer um aviso interessante aqui, que é o que se tem feito. É aqui que funciona a chamada conjetura de Malta Senna. É aqui que está essa conjetura de Malta Senna, em que ele mostra aqui. A gente vai ter um ADS5, um espaço ADS5-dimensional, tem seis coordenadas, duas temporais e quatro espaciais, mas ligadas por uma condição de hiperboloide, o que dá cinco dimensões. Então, eu tenho um ADS5, e esse ADS5 é equivalente a uma matéria de campo conforme quatro dimensões. Ou seja, quatro dimensões, e é o nosso 1. Porque o espaço de Lincópolis, quadridimensional, é uma fronteira do espaço de antidesífera, cinco-dimensional. Se eu pensar que o espaço de antidesífera, cinco-dimensional, é um objeto desse tipo, essa fronteira quadridimensional, que é essa tampa, seria o espaço de Lincópolis. Então, a nossa física do modelo padrão está toda aqui. A gravitação está toda aqui. E aí, o Malta Senna mostra que a física de gravitação aqui dá os mesmos resultados que a física de Antideus aqui. Então, o que é a gravitação em cinco dimensões, passa a ser a interação de gays de quatro dimensões. Essa aqui é a conjetura do ADS5 que está acontecendo. Isso é hoje que está sendo usado em muitas áreas. Na PECD, em outros que estão tentando trabalhar essa questão, isso vai servir para você aí, para estudar o confinamento, associar o confinamento a uma relação ADS5-CFT. O confinamento em quatro dimensões poderia ser o resíduo de alguma interação gravitacional em cinco dimensões. Mas essa abordagem está sendo usada para a matéria condensada também. Hoje a gente tem vários tipos, uma linha de trabalho com um cara, esse indiano, que eu acho que ele é muito sensível de meio, ou seja, o Sarder. O Sarder tem uma linha muito interessante, que é a relação entre ADS3, e ele faz exatamente, ele descreve problemas, ele relaciona gravitação em três dimensões com fenômenos planários da matéria condensada em duas dimensões. Então, ele tenta, aqui tem buraco negro, então ele tenta relacionar, fazer uma correspondência do que a gente chama Black Hole com o começo de matéria. Aqui eu tenho uma física gravitacional e aqui eu tenho um físico de matéria condensada. Mas está sempre dentro desse âmbito da constituição, da equivalência. Então, o que é um espaço diante de Sitter três-dimensional? É um espaço diante de Sitter que tem que ter duas componentes temporais e vai ter duas componentes espaciais. Isso aqui é 2 mais 2, 4. Tem 4 dimensões. Dessas 4 dimensões, 2 são tempo e 2 são espaço. Mais ligado com a linguagem biológica. Como se eu tivesse algo assim, c2, 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 c2. Então, isso aqui é um espaço diante de Sitter. Dois, dois, quadradimensional. Tridimensional por causa dessa relação. Então, isso aqui seria o grupo de isometria desse espaço. Então, você pode fazer uma física aqui gravitacional e mandar os resultados para cá. É o resultado tridimensional. Então, é uma física planar. Então, essa é um pouco a ideia de fazer usando física de matéria condensada também. daqueles que chamam de conjetura de equivalência anti-deciper condensada. Estou só aí ilustrando isso para vocês. O que ele chama? Esse campo é muito amplo. Oi? O que ele chama isso de dar o confinamento? O que ele chama de confinamento significa que você usa um parâmetro de ordem, aquele chamado parâmetro, o Wilson-Loop, o loop de Wilson, como um critério para você dizer se tem confinamento ou não, que é aquela função de correlação entre quadras. Então, o que eles fazem é relacionar o loop de Wilson em quatro dimensões, que já é uma coisa estabelecida da QCD, com uma física gravitacional em cinco dimensões. Isso aí também não provou o confinamento. Quando temos uma prova do confinamento, não se tem nenhuma prova dessa conjetura. Você está então fazendo uma conjetura em cima de uma outra conjetura. Mas é um método de trabalho. Se for trabalhar em cima disso, se for fazer cálculo, vou obter resultados. Mas não estou provando ainda nada. É uma abordagem. Vamos colocar assim, é uma abordagem. Tá bom? Vou dar mais 15 minutos que a gente dá no trabalho. Então, eu espero, com isso aqui, ter mais uma vez assinado um panorama para vocês da importância do grupo de geometria, para um cruncantista, a primeira coisa que eu tenho que fazer, não é pegar um barranjeão, não é pegar um barranjeão, é pegar uma ação. É ele saber que espaço e tempo eu estou. Qual é o meu espaço e tempo? Qual é a minha... Eu vou dar uma pergunta daqui a 15 minutos, isso aí é o seu patrão, tá? Então, eu tenho um espaço e tempo, eu tenho uma métrica. Então, toda física que eu fizer nesse espaço e tempo, essa métrica, ela tem que ser referida a essa métrica. Ou seja, toda minha escolha, toda minha escolha em física, ela vai ser ditada por essa métrica. E essa métrica, tem que dar um grupo de isometria. Então, todos os campos que eu quiser usar na minha formulação, eles vão ter que estar ligados a esse grupo de isometria. Na linguagem da teoria de grupos, todos esses campos são representações irredutíveis, possivelmente unicárias ou não, quando elas são representações irredutíveis do grupo de isometria que ela meta. Então, quando a gente fala daquele exercício de física 1, classifique as grandezas em escalares, petoriais, etc., a gente, no fundo, está se criando a representação do grupo de isometria, o que é um escalário, o que é um vetor, o que é um tensor, o que é um tensor simétrico, o que é um tensor simétrico, o que é um traço, etc., Então, isso é o que a gente tem que fazer. E as partículas, então, a gente tem campos, mas, em geral, a gente quer associar campo com partícula. Então, os campos são representações do grupo de isometria associado à métrica, daquele espaço-tempo. Então, o primeiro elemento que eu tenho que ter é o meu espaço-tempo. Nesse espaço-tempo eu defino uma métrica, que é o que eu vou usar para medir. Quer medir ângulo, quer medir vetor, medir tamanho, então, tem o espaço-tempo e tem a métrica. Nesse espaço-tempo e essa métrica tem um grupo de isometria. Eu posso fazer transformações no meu espaço que não mudam a métrica. Porque eu mexo no espaço, mas não mudo na métrica, eu não mudo na medida. Eu estou preservando de uma certa maneira a física, porque eu estou preservando a métrica. Então, o grupo de isometria vai deixar essa métrica parecida. Eu mexo no espaço, mas não mexo na métrica. Então, eu mexo no espaço à vontade, mas a métrica não. Então, isso é a minha isometria. Na isometria eu faço, transformo aqui e não mexo aqui. Se eu transformasse aqui e deixesse aqui, isso é outra coisa. Então, eu estou transformando o espaço, quando tonto já... Então, eu estou transformando o espaço, mas não a métrica. Isso é uma isometria. Agora, esse grupo, ele diz alguma coisa para quem vai fazer física. Quando você atribuir seus campos, você vai atribuir seus campos, levando em conta que existe esse grupo de isometria. Porque isso é o que a gente chama em física de conceito de covariança. Covariança significa isso em física. Não é invariança. Invariança é deixar e invariante. Então, invariança é invariança da métrica. O grupo de isometria, ele é um grupo de invariança da métrica. Mas, a covariança significa que você saber trabalhar com as suas entidades físicas, todas as grandezas físicas, elas têm que ter um caráter muito bem definido frente ao grupo de isometria. Então, a minha grandeza física, frente ao meu grupo de isometria, ela é um escalar, ela é um vetor, ela é um estimulador. Então, as grandezas físicas, elas têm um caráter tensorial bem definido segundo o grupo de isometria. Isso significa que essa correlação significa covariança. Isso significa que é uma teoria covariança. É uma teoria ou uma formulação em que todos os objetos têm um caráter bem definido de transformação sobre o grupo de isometria. Então, claro, mudando o grupo de isometria, um objeto vai escalar para um grupo e deixa de ser para outro. Então, eu estou me fazendo física em três dimensões, SO₃. Eu pego o tempo. O tempo é um escalar. Eu posso rodar, fazer todas as transformações espaciais, e o tempo vai ver em meio. Eu faço transformações espaciais. Eu tenho aqui uma matriz de SO₃, faço cotações, mudo as coordenadas dos retores, mas não mudo o tempo. Então, esse cara aqui é escalar e esse cara aqui se transforma como um retor. Se a minha física é relativista, se o meu espaço e o tempo é n-fótica, agora o tempo já não é mais uma coordenada isolada do espaço. O tempo, ele se fecha com as coordenadas espaciais no que a gente chama de um quadro de retor. Então, essa grandeza, que para esse grupo é um escalar, para esse grupo ela é a componente, simplesmente a componente de um retor. Ela deixou de ser um absoluto e passou a ser um plenil qualquer. A plebe, ele misturou o x, y e z. Então, o que é um escalar para esse grupo é a componente de um vetor para esse grupo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem que definir muito bem qual é o espaço. O tempo que eu tenho, eu estou fazendo física aonde? É decípia? É antidecípia? É numa estera? Ou em Hobbes, que eu olho no espaço euclidiano? Eu estou fazendo física em cima de um paraboloide? Define o teu espaço onde você está fazendo a sua física. Nesse espaço, escolha a sua meta. Escolhendo a meta, automaticamente o grupo de isometria é fixado. Conhecendo o grupo de isometria, nós vamos agora colocar os campos nas representações eredutivas do grupo de isometria. Aí, se tem espinô, se tem espinô, se tem representação espinorial, se tem representação no seu trabalho. O campo clássico é isso. E o campo quântico também. Isso tudo parece a teoria quântica. Só que na teoria quântica, nós vamos ter outra visão do campo. O campo carrega tudo isso da teoria quântica. Isso é geral, isso é universal. Só que na visão quântica, ele deixa de ser determinístico, ele vai passar a ser um operador, como nós vamos ver posteriormente. Então, essa é a primeira... Eu posso falar uma pergunta. Vou dizer... Você está dizendo, para a sua ideia de campo, de grupo de isometria, que a física inicia pela escolha do grupo de isometria. Isso. A física começa com o teu espaço-tempo. Mas aí, a física, ela é formulada. Eu diria que o espaço-tempo é mais crucial para a física. Porque o espaço-tempo é ele que vai definir o caráter da tua interação. Se você está no espaço-tempo, se você considerar a interação eletromagnética em três dimensões espaciais e uma dimensão temporal, o potencial de clube cai com 1 sobre R. Se você, agora, considerar a interação eletromagnética em duas dimensões espaciais e uma dimensão temporal, o potencial colombiano vira logarítmico de R. Então, a física está no espaço-tempo. Agora, o grupo de isometria, ele vai definir, vamos dizer assim, mais a roupagem que você vai dar à tua física. O grupo de isometria está ligado à formulação. Mas a física está no espaço-tempo. Agora, Mandil, o que eu tenho que fazer uma pergunta? Mandil, uma pessoa, vamos dizer, como uma... Pessoa? Você tem movimento demais. Eu entendi essa pergunta. Uma pessoa como o ser Isaac Newton. Ele, para ele, a física estava no princípio da inércia. Se você pegar ser Lavoisier, a física estava na conservação da energia. Se você pegar, Mandil, o White estava na invaliança da luz. Então, quer dizer, tem uma hora que você vê a física, por um lado, com um princípio físico. E agora, você está codificando para a gente, Mandil, olha, a física, você tem que ter direto no teu grupo de isometria para você começar a trabalhar a física. Que incorpora tudo isso. Que incorpora tudo isso. Mas, Mandil, você está falando, é uma discussão, claro, um pouco sofista, mas, digamos, tem um início nisso. Entende-se? Certo. Quando você trabalha com teoria de campo, com campo, esse campo que você está botando, você não vai falar de física de inércia de cara. Certo. Porque o campo não é um objeto, né? Isso. Então, você é obrigado a trabalhar com simetria. Então, quer dizer, tem uma... É uma questão de abordagem. É uma questão, qual é a tua visão de natureza? Então... Na época de Lavazier, ele não tinha visão de natureza de campo. Então, ele trabalhava com conservação da energia. Exato. Está apenas divagando. Não, está certo, mas é isso aí. É... Hoje a gente tem que trabalhar com o campo com o início. E daí não dá para você começar a falar em conservação da energia direto. Exato, exatamente. Isso tudo vem como uma consequência. Quer dizer, você tem uma formulação muito mais fundamental. Porque aquilo que eram premissas naquela época, hoje são consequências de uma formulação mais fundamental. Com as suas premissas, é claro. Qual é a premissa? Quando a gente formula uma teoria de campo, o homem está dizendo teoria. Teoria é que você não sai do zero e prova tudo. Você tem que sair do número mínimo de premissas. Então, você tem que ter o número mínimo de hipóteses fundamentais. Se você está fazendo uma teoria relativística, você já está incorporando os dois postulados fundamentais da relatividade especial. Se você está fazendo uma teoria relativística e quântica, você já está empurrando seis postulados lá da mecânica quântica. Seis postulados de interpretação de medida, de estado, de colapso de função de onda, você está trazendo, então, uma teoria que você comece bem, que é a relatividade especial, com os seus dois postulados, que nada tem a ver com os seis postulados da mecânica quântica. Está juntando tudo em um corpo único. Pode dar maior confusão. Você está botando, às vezes, duas coisas que podem ser conflitantes. Mas é por isso, inclusive, que a teoria de campo tem problema. Porque você está misturando relatividade especial com a leitonica quântica, duas físicas completamente diferentes. Uma física é da velocidade da luz, a outra física é da constante Planck. Quem disse que a velocidade da luz e a constante Planck tem a ver um com a outra? No mundo atual, não. Mas, quem sabe, daqui a cem anos, alguém mostre que a constante Planck é um derivante da velocidade da luz, ou vice-versa. O espaço-tempo é completamente quântico. Então, a velocidade da luz é o resultado de uma série de interações quânticas. Sei lá, estou só ilustrando assim. Mas, a gente está colocando duas físicas distintas numa única teoria. Então, eu estou trazendo premissas da relatividade especial, dois postulados fundamentais de Einstein, seis postulados fundamentais da leitonica quântica. Estou colocando aqui. Então, eu vou começar agora a construir uma teoria de campo. A teoria de campo traz outros postulados. Qual é o teu postulado? A natureza é representada por campo, não mais por partido. O meu sistema físico é escrito por um objeto chamado campo. E quem é esse campo? Esse campo são representações. Ele está localizado em representações irredutíveis do grupo dos outros trinta. Então, você já está fazendo uma outra... Hipótese de trabalho. Vou trabalhar com objetos que eu sei que estão na representação do grupo dos outros trinta. Então, você junta tudo isso. Você tem uma teoria de campo. Quando eu estou fazendo essa teoria de campo, o que você está falando? A natureza agora, para mim, é uma paixão de campo. É uma teoria de campo. Daí, você chega e diz o seguinte. Daí, eu pergunto para você. A lei F igual a MA, E igual a MC2, elas existem diretamente? Porque você vai ter que ver... Quando é um objeto, você não tem problema. Você bota na... Agora, quando é campo, elas existem diretamente? Ou... Não. Elas existem, mas de outra forma. A relação E igual a MC2, ela vai existir como uma relação de dispersão na propagação dos campos. Ela está lá. Você vai olhar a relação... Vamos aprender isso. Vamos tirar a relação de desper... Até já desceu um exercício, acho, na segunda aula, sobre tirar uma relação de dispersão que não era tão simples. Mas aquela relação de dispersão é a... Vamos dizer assim, a contrapartida em campos da relação A igual a MC2. E depois, quando você vai tirar a força F igual a MA, como é que você vai ver isso aí num cenário de campos? Você vai ver isso aí pegando o tensor de energia momento da tua teoria. Você vai calcular o tensor de energia momento, vai tirar a quadra de divergência... Vamos dizer... Tira a divergência desse tensor de energia momento. Porque o que é a força? É a variação do momento com o tempo. Certo? Isso é a força. F igual a dp dt. Então, do ponto de vista dos campos, os campos carregam o momento. Carregam energia. O campo é a densidade de energia que vai se propagando. A gente tem a pressão da radiação. A gente estuda na física, claro, a radiação eletromagnética exerce uma pressão. Por quê? Porque ela transporta momento. Então, você está transportando energia e está transportando momento. Então, se esse momento dessa radiação variar o tempo, isso, newtonianamente falando, é uma força. Então, com uma teoria de campos, você pode também chegar ao F igual a MA. Só que o F igual a MA não é o F igual a MA para uma partícula, um campo externo de forças. É o F igual a MA que vem da variação temporal do transporte de momento que o teu campo está fazendo. Teu campo carrega energia e momento tem um espaço fora. Como é que esse momento desse campo está variando no tempo? Isso aí vai te dar a noção de força. O DP, o DP, o DP, o DP, o DP, o DP é a força. Sim, mas diga por favor. Está, está sim. Por quê? O que você está variando? O que é aceleração? O que é aceleração? Não é a derivada segunda? Então, quando você... Lado esquerdo é a... Não, a força é a força. Lado direito é a MA. Você está preocupado com a força ou com o MA? O MA. Então, o que é aceleração? A variação segunda da posição é a variação da velocidade. Se você fizer isso para a teoria de campo, o que você vai ter feito do lado direito? O que vai fazer o papel da aceleração? São as derivadas segundas dos campos. Sim, mas aí já é o campo, não é bem... Claro! Mas você não pode... Se você está falando de campo, você não pode falar de partícula. Não. O campo está descrevendo uma coordenada contínua. Se você está falando de partícula, é outra coisa. São duas visões diferentes. Você tem que definir a sua visão. Você não pode misturar. O que é aceleração de uma partícula é a derivada segunda da sua posição. O que é aceleração de um campo é a derivada segunda da componente, da coordenada de campo. Então, não tem como fazer de outra forma. Porque... Já falou na aula passada, mas eu vou repetir hoje. Daqui a pouquinho, no segundo tempo da aula, a gente vai falar. Como é que você define um campo? O campo é uma coordenada do teu sistema. Da mesma forma que o fícero de partícula tem um recântico de partícula. Se você tem uma partícula aqui, você associa essa partícula, por exemplo, a uma coordenada X de T. Na teoria de campo, quando você tem um sistema contínuo aqui, você vai associar, você vai descrever esse sistema contínuo para uma coordenada FI de T e X. Só que agora, uma coordenada. Na mecânica de partícula, você tem uma única coordenada independente, que é o tempo. A partícula evolui, olhando, você vê a evolução dela através da variação temporal. No caso de uma teoria de campo, uma coisa espalhada pelo espaço, você introduz duas coordenadas, uma temporal e uma espacial. Então, esse campo aqui está substituindo a noção de coordenadas. O seu sistema, agora, não é mais parametrizado por uma coordenada de posição. Ele é parametrizado por uma variável de campo. Agora, o que são as coordenadas temporais aqui? Passam a ser as coordenadas do espaço e do tempo. Então, esse é o dicionário que eu tenho que fazer quando eu saio de partícula para campo. Então, se a aceleração é X dos pontos, a aceleração aqui vai ser FI dos pontos, FI da passeando de FI. Você vai ter que pegar agora as medidas, a variação do seu campo, nas derivadas índoles. Então, no conceito de campo, você estende um pouquinho mais o conceito de aceleração, porque o campo não depende só de T, ele depende de T e de X. Então, ele vai ter uma variação duas vezes. Você vai olhar de derivadas em segundos no tempo e de derivadas em segundos no espaço. Então, você pensa dessa forma. É isso que você pode fazer. O mais essencial da relação entre campo e partícula é essa. Agora, numa teoria quântica, não clássica, numa teoria quântica de campos, esse campo vai descrever partículas. Pode, não necessariamente, mas pode descrever partículas. Essas partículas vão ser descritas dessa forma. Então, eu vou ter partículas quânticas. Claro que não satisfazendo a equação de Newton, F igual a Na, satisfazendo a equação estrela. Eu vou ter partículas dentro da mecânica quântica. Mas eu vou dar um tratamento. Então, eu vou dar um significado para essa coordenada, não através da coordenada em si, mas através da função de onda, de X de T e X. A partícula tem uma probabilidade no tempo e no espaço. Então, essa é a opção. Aqui é a mecânica clássica. Aqui é a teoria clássica de campos. Quando você vai para a teoria quântica de campos, esses campos têm a interpretação de partículas. E essas partículas são partículas descritas pela mecânica quântica. Então, daqui para cá, se você fizer uma quântica assim, essa primeira visão toda é clássica. Daqui para cá, você vai para a visão quântica. Aqui você vai construir uma teoria quântica de campos. E essa teoria quântica de campos vai, em princípio, deixar que o seu campo possa representar partículas. E daqui você tem a mecânica quântica. Então, você tem essa relação de mecânica clássica e teoria clássica de campo. Aí, quando o seu campo fica em campo quântico, ele vai escrever partículas quânticas. Essas partículas quânticas são descritas por essa mecânica quântica, que é proveniente dessa mecânica clássica. Esse que é o ciclozinho vicioso aí da transitação, tá certo? Então, você tem que olhar naquele ponto de vista. Não dá para você colocar o A da partícula uma coisa, o A do campo é outra. A aceleração é outra coisa, tá? Vamos dar um intervalo agora. Cinco para meio-dia, a gente retoma. Tá dez minutinhos, até o relax. Dei de cinco, a gente retoma e a gente vai tomar agora, tá? Acho que se der certo, deixa um café aí. Deixou certo? Obrigado. E copinho aqui, tá? Você, por exemplo, teria um momento. A física do movimento de um automóvel. Oi? A física do movimento de um automóvel...